Da presidente Cristina Kirchner ao astro do futebol, Lionel Messi, os argentinos aderiram ao slogan Nenhum a Menos. O protesto na capital Buenos Aires pediu um basta ao feminicídio no país, onde uma onda de crimes contra mulheres choca a sociedade. Os casos recentes que ganharam a imprensa foram de uma professora esfaqueada em um jardim de infância na frente dos alunos e uma mulher apunhalada em plena luz do dia. Um terceiro episódio envolve uma menina grávida de 14 anos, cujo namorado queria obrigá-la a abortar. Desde 2012, a Argentina conta com uma lei que pune com a prisão perpétua o homem que mata uma mulher ou uma pessoa com identidade de gênero feminino. Todas nós sofremos maus tratos em algum momento. Nós aceitamos a agressão às vezes por causa da educação que recebemos. Minha irmã e minha mãe foram mortas cinco meses atrás e a justiça não fez nada. O crime foi cometido por uma pessoa que as perseguia há dez anos. Hoje o assassino é um fugitivo e as autoridades não procuram por ele. Na capital chilena, Santiago, também houve protestos. Uma centena de manifestantes, a maioria mulheres, se concentrou em frente à sede do governo. Elas deitaram no chão e pediram o fim da violência de gênero. Não queremos continuar a lamentar mortes de mulheres nas mãos de homens que são seus companheiros, maridos ou namorados. As cifras são impressionantes no Chile. O machismo em nosso país dá a impressão a estes homens de direito sobre nós, de direito de nos matar. A violência contra as mulheres deixa uma morte a cada 31 horas na Argentina. No Brasil, são 15 por dia e o México contabiliza duas mil mulheres mortas por ano. Os protestos contra o feminicídio também aconteceram na capital uruguaia de Montevidéu.